Estamos de volta e vamos conferir o que mudou no calendário de vacinação contra a covid-19 aqui no estado Em Florianópolis, a primeira dose é para pessoas de 36 anos ou mais e também para o grupo de gestantes, lactantes e puérperas E a segunda dose segue normalmente São José, Lages e Criciúma seguem imunizando a população apenas com a segunda dose Palhoça vacina as pessoas de 35 anos ou mais O município de Ibiguaçu imuniza a faixa etária de 34 anos, assim como gestantes, lactantes e puérperas Além dos trabalhadores da indústria acima de 18 anos Balneário Camboriú aplica hoje a primeira dose para pessoas acima de 34 anos e trabalhadores da indústria de 33 anos ou mais Em Joinville, é a vez da população com 33 anos ou mais e trabalhadores da indústria acima de 28 anos Chapecó abriu o agendamento para pessoas de 30 anos ou mais No município de Blumenau, a vacinação é para a faixa etária acima de 34 anos, mas apenas para quem tem agendamento Se você quiser mais informações, basta procurar o site ou as redes sociais da prefeitura da sua cidade E a Secretaria do Estado de Santa Catarina confirmou mais dois casos importados da variante delta do coronavírus Um dos casos é de Itajaí, um homem de 49 anos com histórico de viagem para a Indonésia Ele retornou ao Brasil no dia 28 de junho No dia 1º de julho começou a ter sintomas da doença e no dia 2 teve resultado positivo para a Covid-19 Outro caso é um tripulante de um navio que está ancorado perto do porto de São Francisco do Sul Cinco casos importados da variante já tinham sido identificados nessa embarcação A confirmação dos resultados saiu ontem pelo Laboratório de Referência Nacional para Santa Catarina da Fiocruz Os dois casos estão sendo monitorados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica No total, Santa Catarina já confirmou sete casos importados da variante delta aqui no Estado E o governo de Santa Catarina anunciou uma mudança na maneira de avaliar a matriz de risco potencial para a Covid-19 A matriz de risco é aquele mapa divulgado todo sábado e que serve como base para identificar as medidas sanitárias a serem adotadas O governador Carlos Moisés e o secretário de Saúde André Mota Ribeiro falaram sobre o assunto A equipe tem discutido a consideração do percentual de leite de UTI disponível baseado em 100 mil habitantes E também o grau de pessoas imunizadas no Estado de Santa Catarina Vão fazer com que os resultados sejam um pouquinho diferentes do que nós temos até aqui no indicativo da matriz de risco O que foi testado com essa nova modelagem no mês de julho e passa a valer a partir de agora, não é secretário? É isso mesmo, governador São quase 16 meses, 17 meses de enfrentamento à pandemia Nós aprendemos muito durante esse processo E o resultado desse aprendizado, um deles é justamente a mudança da matriz Já é a quarta versão da matriz de risco E ela agora traz outras prioridades que definem melhor o cenário do momento O vírus mudou, o impacto da doença na sociedade mudou e a gente tem que se adaptar a essa necessidade No momento temos três regiões em estado gravíssimo para a doença São as regiões do Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Nordeste, na cor vermelha A região do Meio Oeste foi classificada como risco alto, está em amarelo Outras 12 regiões estão classificadas como risco grave da doença Essa que você acompanha na cor vermelha No sábado, esse mapa vai ser atualizado novamente e aí sim com as novas análises E chegou a hora do quadro Cuidando do Seu Dinheiro E hoje a educadora financeira Marlise Alves vem fazer um alerta importante para você Tá frio por aí, né? No Cuidando do Seu Dinheiro de hoje eu quero falar sobre o frio na vida financeira Será que você tem deixado os seus investimentos, a sua capacidade de investir de lado E tem focado em outras coisas, em gastar o dinheiro no hoje? Eu quero te trazer esse insight hoje, não deixe que a sua vida financeira congele Não habitue-se com estar na média ou com o pouco Pense que você pode ir além, comece raciocinando sobre isso e trace alternativas para isso O primeiro ponto que eu quero te trazer é faça uma renda extra Se você hoje não tem capacidade para conseguir poupar Que tal fazer uma renda extra para com esse dinheiro extra iniciar uma reserva financeira? Talvez esse seja o primeiro ponto para esquentar aí as suas finanças A segunda dica de hoje é sobre os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos Da mesma estratégia você pode tirar aí também aquela viagem que está precisando aí na sua família Talvez a reforma da sua casa ou até um outro objetivo, um sonho real que você tem Não deixe esfriar também a sua vida financeira Até a próxima! Obrigada Marlise pela sua participação Santa Catarina é o primeiro estado do país a ter um programa que inclui de forma oficial A temática de proteção e defesa civil no currículo das escolas públicas e privadas Veja na reportagem A nova lei foi instituída por um decreto assinado pelo governador Carlos Moisés da Silva No dia 26 de julho De acordo com o governo do estado O programa será obrigatório para os alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental O decreto está valendo desde a última segunda-feira E as escolas terão até 2024 para se adequar à iniciativa Na prática, os estudantes vão ter aulas sobre educação de riscos, autoproteção, gestão de desastres e cuidados com o meio ambiente A medida promete incentivar a comunidade escolar a se tornar multiplicadora dos ensinamentos no ambiente comunitário Dessa forma nós vamos conseguir atingir todos os nossos alunos de 6ª ou 7ª série Para que eles possam, dentro da sua grade curricular, das suas aulas, que eles têm no dia a dia Poder aprender noções de proteção e de defesa civil É importante destacar que o estado de Santa Catarina, historicamente, é o primeiro estado do Brasil A ter uma lei que torna obrigatório a questão de a gente levar nas salas de aula a proteção e defesa civil De acordo com a defesa civil estadual, as atividades vão fazer parte do currículo escolar Mas não como uma disciplina específica Todos os professores vão estar dentro da sua aula normal, da sua grade curricular normal Ensinando e passando ensinamentos sobre defesa civil Então a gente não precisa fazer uma alteração, incluindo uma nova matéria De certa forma, a gente consegue introduzir todos os ensinamentos que a gente busca De proteção e defesa civil no dia a dia, na vida do aluno Atualmente, há pelo menos mil professores sendo capacitados pela defesa civil estadual O curso tem carga horária de 80 horas e certificação Os professores recebem todo o treinamento, todo o suporte Através de toda a equipe da defesa civil Com aulas audiovisuais Onde que eles aprendem, então São instruídos para poder fazer isso dentro de sala de aula E aí, posteriormente, então Os alunos recebem esse conteúdo E vamos encerrar o Meio Dia Catarina de hoje Com imagens do último ensaio da Camerata Florianópolis No teatro do Ademir Rosa do SIC A Camerata que se apresenta hoje, no primeiro evento teste em Florianópolis Uma ótima tarde para você Amanhã a gente se encontra por aqui, no mesmo horário Até lá, tchau, tchau Tchau, tchau